Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Gravando, 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 gravando. Boas pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida da nossa série de... LUKE PIXELMON! E hoje, pessoal, estamos no terceiro vídeo do dia porque já tivemos Pixelmon Ultra. Para variar um bocadinho, mais Pixelmon. Cubão Pixelmon. E para variar mais um bocadinho, hoje, LUKE PIXELMON. Só que hoje tem algo diferente. Hoje é um dia especial que eu não falei nem no primeiro vídeo nem no segundo vídeo. Mas, este dia, por ser um dia especial, vai ter ainda mais um vídeo depois deste. Vocês depois irão saber o que é que é o vídeo. É um dia muito especial. É um dia muito bonito. É um dia muito coiso. E vai ter um vídeo já daqui a bocadinho, tipo, sei lá, daqui a uma hora, uma hora e meia. Vai sair mais um videozinho muito curtinho, só a dizer-vos o dia especial que é hoje. Tá bom? E eu espero que vocês fiquem felizes. Então, não vou nem falar mais nada. Vamos lá começar com a nossa partida. Hoje estou aqui com o pato mais pato de todos os patos. O pato! Ai. Pato do pato do pato. Ainda não tinha apresentado. Eu disse o pato mais pato de todos os patos. O pato. O pato. Entendi, entendi. E como no vídeo passado vocês comentaram muito patinho, muito patinho. Eu quero ver muito patinho. Tá já a ficar todo cortado, não sei porquê. Pera aí. Todo cortado? Aham. Eu acho que é porque o pato não quer que tu fales. Não quer que tu faças cueca. Ah, eu vou... Tá. Não posso fazer nada. Tenho um presente para você, cara. Agora já podes falar. Agora já está a funcionar bem. Aqui, ó. Qual é que é o presente? Já reparaste que em cima diz o pato Magikarp? O pato Magikarp, exato. É o pato Magikarp. Eu sou o Magikarp. Corpo. O Pokémon bugado, mano. É o que eu estou falando. Tadinho, mano. Tadinho no Magikarp. Eu gosto do Garads, mas o Magikarp, olha. Ah, mano. Eu... O que? Ai, 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 ok. Tá bem. Eu pensava que estava com... Tipo, a parte de cima estava embaixo. E tinha ficado todo bugado, mano. Eu não tinha percebido que esta parte amarela aqui de cima do olho estava. Apesar que estava só a de baixo. Vamos fazer sushi dele? Olha. Magikarp é um salmão. Não é? Então. Um salmãozão aí. É, não me fales de sushi, mano. Eu sou gordo e eu gosto de comer sushi. Para caralho. Não me fales de sushi. Vamos, pessoal. Hoje estamos aqui num mapa muito, 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 muito louco. E nós já estamos a usar Repel também. Que é para não haver Pokémon já vir de nos chatear. Muito obrigado pela vossa ideia. Pela vossa dica e pela não sei o que coisa. E estamos na versão atualizada do Pixelmon. Pixelmon 7.0.7. E temos muitos mais modos. Como é o caso agora da nossa querida link. Linda e maravilhosa. Que nos vai ajudar muito. Esqueci-me do nome. Por isso é que eu digo tantos adjetivos. Para ver se eu me lembro da porcaria do nome. Mas não me lembrei. Mesmo assim. Da nossa... Minimapa. Do minimapa. Isso. Obrigado, pato. Não me lembrava do nome, caralho. Não me vinha à cabeça. Tá. Temos agora um minimapa que nos permite ver os Pokémons em pequenino. Que estão por aqui. Isso é bom. E também podemos ver as coordenadas. Isso também ajuda-nos bastante na série do Pixelmon Ultra. Vai ser muito útil. Vai ser muito bom. E temos muitos outros modos. Como Biomes Oplenty. Ou seja, temos muitos novos biomas. Que estão configurados para este novo Pixelmon. Então, mano. Vão aparecer Pokémons nesses Biomes Oplenty. Mas não vai ser uma loucura. Uma loucura. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Os próximos episódios de Pixelmon Ultra. Vão ser loucos. Para caraças. Mas vamos ver. Então. O que é que dizem as plaquinhas. Aqui deste nosso querido amigo. Diz assim. Olá, Cásio. Meu nome é Lucas Navarro. Tenho 14 anos. Faz mais de 2 anos que acompanho o seu canal. Minha série favorita é Lucky Pixelmon. E por isso fiz esse mapa. Espero que você jogue ele. Deu trabalho. Menor que 3. Eu estava me perguntando como é que você ia falar esse símbolo. Menor que 3. Então. Menor que 3. Tem aí. Tá bom. Pessoal. Inscrevam-se aqui no canal do Pato. Está aqui embaixo na descrição. Vão lá e inscrevam-se. Por favor. Que é para ele chegar logo a 10 mil inscritos. E parar de me chatear e vir aqui nos vídeos. Seu favor. Ah. Você vai me abandonar quando eu chegar a 10 mil? Quando eu chegar a 10 mil eu abandono. Quem não gostar do Pato. Vá lá e se inscreva no canal dele. Tá? Só assim é que ele vai deixar de participar dos vídeos. Pronto. Depois diz assim. Nesse mapa teremos. Caça ao tesouro. Parkour. Pesca. E sorteio. E depois diz assim. Bom. Se divirta. Jogado. Menor que 3. Acho que era. Se divirta jogando. Mas ok. Se divirta jogando. Jogado. Menor que 3. E agora. Ponto. 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 Toma babá todo. Muitos pontos. Muitos pontos. Muitos pontos. Já chega. Pronto. Acabou. AJGamer. Pokéi zoiudo. Sr. Pedro ladrão. Sr. Pedro não aparece aqui há 3 anos e ainda estão por aí Sr. Pedro. Não. Tem que botar o patinho. Tem que pôr. Pato ladrão. O pato é que é ladrão. No último looky pixel não roubou. Não foi pato? Não. Não. Só sabe quem viu. Quem não viu não verás. Então um card aqui em cima a dar com o looky pixel não de ontem que saiu um bocadinho tarde e não teve assim tanta repercussão, tanta visualização, tanto feedback. Vão lá e vejam o roubo que o pato me deu. Está bem? Vão lá e vejam. O pato foi chato, mas eu hoje vou reventar. Digam lá se eu roubei ou não. Hoje vou reventar o pato. Ele ganhou na última partida, já dou spoiler disso, mas vejam como é que ele me ganhou. Vejam como é que ele me ganhou. Esqueci de falar. O ginásio fica atrás desse mural. Ok. Deixa eu ver. Já agora não tem barulho. Oh. Nem tinha visto o ginásio. Eita, muita fiche. Está muito bonito. Está da hora. Está da hora. Será que tem barulho escondido? Eu acho que não. Não me está a querer parecer. Acho que não. Não me está a querer parecer. Bom, vamos lá então. Uma coisa que eu reparei ali nas plaquinhas é que dizia que tinha pesca. Tem aqui parkour e pesca. Ok. Vamos fazer o parkour e depois já vemos a pesca. Está bem? Vai lá. Vai lá para o teu lado. Vai. Três. Você vai perder, hein? Três. Eu só vai. Cai, mano. Ah, cai. Calma. Pulei. Eu estou caindo no primeiro bloco, caso. Pessoal, se eu ganhar, eu vou contar um segredo do pato, que vocês não conhecem. Ah, você ganhou já. Ganhei. O que é que tem no baú do perdedor? Vou contar um segredo do pato. Eu ganhei dez rare candies. Ganhei as três. Ok. Não está mal. Pronto. Está ok. Pessoal, o pato, eu vou vos contar. Este é o maior segredo do pato, pessoal. Muita gente já não se lembra disto. Nem sabe. Posso contar, pato? Pode contar, vai. Pronto. O pato, pessoal. Antigamente, chamava-se filipato. Nossa, que segredão, hein? Agora, temos aqui a pesca. Deixa eu ver. Quem pega três peixes, pega o baú. Quem pega um baiacu, que é aquele peixe amarelo grande, tipo, dos espinhos, pega o armado do level 40. Mano, já começaste, ó ladrão? Então, tira daí essa porqueria. Tira daí isso. Já tá, já tá. Já tá, vai. Três, dois, um e começa, vai. Vamos ver quem é que pega mais peixe. Mano, gostei, boé, deste minigame. Eu quero pegar aquele zig-zagum ali. Será que ele vem? Parece... Parece... Gostei, mano. É interessante. Não puxa. Não puxa. Eu acho que tem que ser mais baixo, mano. Mais fundo. Eu acho que assim não vai puxar. Ai, não! Vai puxar o teu! Não! Filho da mãe, conseguiste um peixe já. Peguei. Tem quantos? Consegui um. Consegui um. Consegui um. Ai, mano. Isto vai demorar. Vamos ver. Vai, vai demorar. Pescaria é paciência, caso. Não gosto de pescar. Eu também não. Olha, está vindo outro para você, Ian. Não! Ai, veio um salmão. Ok, pronto. Pensava que vinha um baiacu, mano. Um baiacu. Nossa senhora, não quero o armaldo, não. Eu não quero o armaldo. Está-se a apontar para aqui para quê? Está-se a vir aqui para perto do meu? Agora. Eu vou jogar lá longe, então. Se está achando ruim, eu vou jogar ali. Eu acho que eu vou ganhar. E ganhei! Três peixes! Vencedor! O que você ganhou? Ganhei. Dez rare candies. Ok, já tenho vindo. Ah, ok. Não está nada mal. Não está nada mal. Está bem bom. Gostei deste minigame. É um minigame bastante engraçado, bastante diferente e bastante criativo, na verdade. Muito obrigado por criarem novos minigames e coisas diferentes também, porque isso acaba por ajudar todos os episódios de Lucky Pixelmon. Porque o Lucky Pixelmon não se trata só da batalha em si dos pokémons. Trata-se das nossas brincadeiras em cada episódio, dos minigames que tem, tipo, que minigame é que tem, quem é que vence cada minigame. Essas coisas todas. Então torna o jogo e o vídeo, a partida, muito mais engraçada. Muito obrigado, pessoal, por vocês tentarem ser mais criativos também e criarem coisas novas diferentes, está bem? Vamos lá! 3, 2, 1, comecei! 3, 2, comecei. Ah, beleza, cara. Beleza, cara. Vai ter volta, vai ter volta. Então tu não é de ladrão. Eu também saí, saí de ladrão. Aham. É, pato. É, pato. Eu sou muito ladrão também, mano. Ah, até é um ladrão. Quantos baús já que tinha? Quantos baús já que tinha? Não diz, eu sei que um é troll. Ah, não diz quantos... Ai, eu não me diz, a sério. Já pegaste um troll? Não. Não? Eu só peguei... Besteira. Espera, não pegaste. Mentira, deves ter pegado. Eu peguei um Probopass, level 16. Ai, eu peguei... Não pegaste o Armaldo, pegaste o Probopass. São os 3 pokémons da má sorte aqui no Lucky Pixelmon, mano. São o Armaldo, o Probopass e o Skitty. São os 3 pokémons da má sorte, ok? Ah, eu peguei o Probopass, então. Pronto. E só tem 4 Harryquentes. Ok, pessoal. Lembrando, eu, por causa de ter atualizado aqui a nossa coisa, eu pus muitos pokémons e muitas coisas que agora temos que antes não tínhamos, ok? Então, há vários pokémons e já, nesta partida, não puxo só pokémons lendários, tá? Mas vamos ver o que é que sai. O que é que veio para ti? A mim veio... Nossa, Ultra Necrozma, mano. Ultra Necrozma e 5 Rare Candies. Ok. Mais 6 Rare Candies. 6? Não. 6 Rare Candies, exato. São 11 Rare Candies. Tenho 31 Rare Candies ao todo. Ok. Tá bom. O que é que veio para ti? Sabe o que veio para mim? Ok. Espera aí. Não vais dizer? Espera aí que eu tenho que descobrir como é que eu faço aqui o Ultra. Não! Mano, que sorte do caraças que tu tiveste, meu. Uhum, peguei o pokémon novo para você aí, ó. Se ela veio, ó. Tipo, ok. Eu pus 9 pokémons diferentes lá, tá? Mas, calhar o mesmo pokémon que era para sair na última partida? Mel Metal, mano. Finalmente, meu. Podemos jogar com o Mel Metal. Que louco este pokémon, meu. Que louco, meu. Será que ele tem algum? Que bom. Deixa eu ver. Não sei. Mas tu pediste o level 100. Então vou pedir o Necrozma level 100 também. Ok. Porque o meu nome dizia level. O teu dizia level? Não, não dizia level. Que eu me lembro, que eu me lembro, não pus level. Então pronto. Vai. Poké, give, cercásio. Necrozma. Necrozma. Level. Dois pontos. 100. Aê, Necrozmazão. Deixa eu ver se tem alguma atualização nele. É, não. Está igual. Continua igual. Necrozmazão. Pronto. Como é que eu faço o Ultra no Necrozma, mano? Sabes? É com o Ultra Necromion Z. É, você tem que ter os outros coisas, não é? Solgálio também? Não, não. Agora tem o Ultra Necrozma mesmo. Não é o Ultra Solgálio ou o Ultra não sei que cena. Tipo, não é a fusão do Necrozma com o Solgálio. Ah, é só ele, né? É só ele. Que vira aquele bicho gigante amarelo, mano. Com o itemzinho aí. Entra aí em batalha. Só mesmo para eu ter a certeza. Entra aí em batalha comigo. Vai. Pronto. Deixa eu ver. Se eu consigo Z Power. O que? O Z Power não tem ataques? Oxe. Não foi? Que estranho. Deixa-me ver. Eu vou procurar aqui na net rapidamente, pessoal. Bom, pessoal. Depois de procurarmos muito, muito, muito como é que nós podíamos fazer o Ultra Necrozma, eu vou vos explicar como fazer o Ultra Necrozma aqui. E esse vai ser outra parte do título aqui no vídeo, ok? Então, o título do Lucky Pixelman hoje vai ser... Lucky Pixelman como... Como é que eu digo? Como evoluir ou como fazer o Ultra Necrozma? Como fazer, eu acho. Como envolver, não sei. É, não sei. Tenho que ver como é que eu posso pôr no título, mas vai ser alguma coisa assim do género, tipo como fazer ou como evoluir para o Ultra Necrozma. E depois a batalha entre o Ultra Necrozma versus Melmetal. Vamos lá ver como é que corre. Como é que vai ser esta batalha. Mas então, vou explicar. Para começar, vai ser sempre necessário ter um Lunala ou um Solgálio. Não dá para fazer sem. Então, vou ter que pegar aqui um Lunala, porque... Um Lunala, não um Solgálio. Serve. Circásio. Solgálio. Pronto, whatever. Não interessa o level. Então, já temos o Solgálio aqui. Temos o Necrozma. E agora o que nós vamos fazer é... Precisamos de um N Solarizer. Ou o N Solarizer para poder fundir, para poder fazer a fusão entre o Necrozma e o Solgálio. Ou então o N Lunalizer. Ok? Que é basicamente assim que se chama. Lunalizer. Estes são os dois. Um é para o Lunala. O outro é para o Solgálio. Ok? Depois de termos o N Solarizer. Aquilo que nós temos que fazer é pegar aqui no Necrozma. Tiramos o Necrozma da Pokébola. E clicamos com o botão direito no Necrozma. E ele ganha o Sunsteel Strike. Vamos trocá-lo aqui pelo Gravity. Ok? Está feito. Temos então aqui o Ultra Solgálio. Ou Ultra Necrozma em Solgálio usado. Pronto. É basicamente isso. Agora o que é que nós precisamos? Precisamos de um Necronium Z. Agora sim. Ultra Necronium Z. Pegamos no Ultra Necronium Z. E pomos no nosso Pokémon. Agora o que é que é necessário pessoal? Agora depois de já termos aqui o Necrozma fusionado com o nosso Solgálio. Vamos precisar de uma nova coisa. Vamos precisar de fazer uma coisa específica. Se nós formos aqui as opções nos Controls. Nós vamos precisar de mudar um botão. Basicamente se vocês forem aqui onde diz nas opções do Pixelmon. Next External Move. Vocês precisam de pôr um botão que esteja... Que não esteja a ser usado por mais nada. Ok? No meu caso eu pujo o H. E depois o Use External Move. Este Use External Move tem que estar também igual. Então no meu caso está o G. Que é o default. Mas se por algum motivo tiverem algum modo que esteja a utilizar o G. Utilizem outro botão. Está bem? Para funcionar. Pronto. Depois disso. Depois de estarem tudo em ordem. Vocês simplesmente soltam o Necrozma. Vocês não vão ver porque eu estou a tapar com a minha Facecam. Mas basicamente se vocês clicarem no H. Ele vai vos... A olhar para ele né. Se vocês clicarem no H. Vai vos aparecer a opção de Spawn. Wormhole. E depois vai vos aparecer a opção de... Fazer a Ultra Evolução. Ok? Depois de aparecer a opção da Ultra Evolução. Que é uma opção assim meio roxa e não sei o que. Vocês conseguem ver minimamente por cima aí da minha Facecam. Mas depois de aparecer essa opção. Vocês clicam no G e... Ultra Necrozma. Agora sim temos o verdadeiro Ultra Necrozma. E nós não conseguimos subir nele. Não dá. Porque é tão grande que não dá para subir nele. Ele é muito grande. Não dá nem para chegar perto. Pronto. Agora temos o Ultra Necrozma. Recolhemos-lo né. Porque ele volta outra vez ao normal. Mas depois... Como é que nós fazemos depois para batalhar com ele? Então. Eis a questão. Eu acho que na batalha é para aparecer tipo uma Mega Evolução. Entendeu? É para aparecer. É para aparecer tipo como se tivesse Mega Evolução. É isso? Uhum. Então entra aí em batalha comigo só para testar. Vai. Antes de abrirmos as Lucky Blocks. Só para testar. Pró. Passa. Não aparece mano. Não. Espera. Ah. Mas tem aqui um botão escondido mano. Mas não acontece nada. Não tem nada. Deixa-me ver. Sunsteel Strike. Deixa-me ver se... Pois. É. Formado tu. Não. Não faz nada mano. Tipo. Ah mano. Estou bem triste. Não consigo evoluí-la. Sério. Não dá. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Espera aí. Se eu pegar aqui na minha... Como é que se chama? NPC? Não é NPC. É a... Como é que se chama? Wand. Pó. Ah caraças. Como é que se chama aquela Wand? Pokémon Editor. É isto. Filha da mãe. É por causa do acento no Eman. Não aparece. Filha da mãe. É dito. Ok. Se eu for se calhar aqui na forma. Ah. A forma Dusk é a forma com o Solgale. A forma Dawn. É a forma com o... Com o... Com a Lunala. E temos a forma Ultra. Que nós podemos pô-la já automaticamente. E assim vai estar sempre com a forma Ultra. Ah. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Aí. Voltou para o Necrozman. Porque voltou para a Pokébola. Filho da mãe. E perdi o Solgale. Mas não interessa. O que eu vou fazer então aqui? Transforma ele aí e taca em batalha comigo. Taca o Sol em batalha. Só em batalha. Deixa eu ver. Vai. Deixa eu ver agora. Ah. Ai. Vai. Entrei em batalha aqui. Vai. Não usaste o Repel? Calma. É. A culpa é tua. Vai. Dá. Isso. Tira aí. Isso. Tira aí. Ok. Ei. A volta para o normal, mano. Que bosta. Não funciona, pessoal. Pronto. Pelos vistos. Se vocês souberem. Digam-me nos comentários. Como é que eu posso utilizar o Ultra Necrozma mesmo. O Ultra Necrozma. Não é o Duskman Necrozma. Ou o Dawnman Necrozma. Ok? Dawnman ou Duskman. Sei lá. Como é que lhe possam chamar. Mas pronto. Deixa-me só dar aqui um Pokégui do Solgale outra vez. Para ele funcionar direito. E transformá-lo aqui já. Outra vez. No que eu queria. Ok. Pronto. Tudo bem. Deixa-te estar. Vai ficar na versão do Solgale. Mas não era essa a versão que eu queria. Mas não tem problema. Faz de conta. Depois digam-me nos comentários. Se há alguma maneira de utilizarmos realmente o Ultra Necrozma. No meio da batalha. Já que temos os materiais todos. Mas pronto. Vamos lá então abrir Lucky Blocks. Vai para o teu lado. Que eu vou para o meu. Vamos abrir aqui as nossas Lucky Blocksinhas. Em 3. 2. 1. Abrindo Lucky Blocks. 1. Nossa senhora. Staka-Taka. Espera aí que eu tenho que pôr isto em Game Mode 1. Em Game Mode 0. Tem que haver de Staka-Taka. Staka-Taka. Foi logo, mano. Game Mode 0. Espera aí. Deixa-me só pôr aqui difficulty. Acho que está em Peaceful. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu peguei duas vacas seguidas. É. Está no Peaceful. Ok. Está lá. A Zelf, mano. Já. Dois lendários. Duas Lucky Blocks. Dois lendários. Giga Lead. Estou muito ferrado. Giga Lead. Blastoise. Ching-Ling. Ching-Ling vai ir que level? 25. War Turtle. Gyarados. Dry Floon. Sandy Guest. O que vai ir para ti? Que tu está já... Estou contento. Então, foi um... Um... Uma... Eu acho. Se ele não tiver ataque, eu vou chorar. Um salvador da pátria. Oh, Tundurus. Apareceu um Tundurus para mim. Tá bom. Caramba. Eu estou... Filha da mãe. Olha o filho da mãe. Eu nunca peguei esse bicho. O... 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 O pato... Nossa senhora, mano. Não quer Jú... Júl Trebi Stott? Tu? Ah, quero. Filha da mãe, mano. E eu queixo-se ainda. Isso é pior. Eu queixo-se. Eu estava me queixando porque não estava vindo nada. Oh. Adivinha o que eu ganhei. O que? Necrozma? O meu metal, mano. O meu metal? Aham. Nossa, velho. Você tem um Ho-Ho também agora? Que lindo, mano. E o Ho-Ho também também. Olha que lindo, mano. Um Muck. Não tinham visto ainda nesta... Vocês sabiam que há... Há muito tempo atrás... Dois dos meus pokémons favoritos... Tipo, dos meus favoritos mesmo. Tipo, daqueles que se eu... Se existissem pokémons na vida real... Eu gostaria muito que fossem meus pokémons. É o Primeape e o Muck. E eu gostava por causa do desenho animado. Porque no desenho animado eles eram grandes pokémons fixos. Tinham grande, tipo... Titularidade na série. Estás a ver? Tipo, eram os pokémons do Ash. O Muck e o... E o Primeape. E eram brutais, mano. Eram muito fixos. E eu gostava de boer. Então, ia. É basicamente isso. Entendi, entendi. Você tem... Quantas Harrycans mesmo? Trinta e uma. Jesus. E tu? Sete. Tá perto. Tô. Ganda-meu metal. Ganda-meu metal. Olha um Thunders aqui. Agora um Ho-Hozinho aqui. E tenho a minha equipa pronta. Só vai. Nossa. Já? Eu tô ferrado. Calma. Deixa eu escolher qual que eu me ferro menos. Mano, tu morrestes. Tá? Tu morrestes. Ah, eu sei. Eu tô... Esquece se quer tentar. Não precisas nem de tentar, tá bom? Não te preocupes com tentar. Ah, vou tentar aqui vencer e tal. Não. Deixa quieto. Não fala mal. Não precisa. Não precisa. Tu tens o teu meu Metal Ack Level? Sem. Tá. Então eu também vou ter o meu A-100. Tá bom. Mano, que ataques linchados de fortes. A sério? Ah, mano. Você deu sorte, então. Porque o meu eu acho que não veio com nada bom. Deixa eu dar uma olhada. Meu Deus do céu. Deixa eu olhar aqui. Sumeri. Ah. É. Ok. 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 Também digo ok. Ah, legal. O meu Mewtwo não veio com nenhum ataque que dá dano. Que legal. Eu tô morrendo muito. O meu... Ah, mano. Nem... Ah. Ah, eu perdi já. Mano, tu vais morrer só com o Ultra Necrozma. Muito provavelmente. Eu vou até usar esse Pokémon aqui. Só porque eu me sinto um derrotado já. Vai. Tô pronto. Calma. Ultra Necrozma versus Melmetal. E caso o meu Ultra Necrozma morra, tenho o Melmetal ainda. Level 100. Vai. Vai. Eu joguei. Nossa Senhora. Vou te destruir, mano. Vai. Tá. Vamos ver se você aqui faz alguma coisa. Não tira vida! Au. Eu também não. Au. Au. E eu pensava que eu ia matar tipo 5 Pokémons de um Hit. Com esse Sunsteel Strike. Mas o problema é que lá está. Sunsteel. É óbvio que eu não ia tirar tanta vida porque o Melmetal é de metal. Isto é de metal também. Este ataque. Ya. Tô lixado. Mano, o Necrozma não pode morrer, mano. Please. Please. Ai, ai, ai. Eu usei um ataque que eu não sei se vai dar certo. É. Fodre. Morri. O problema é que eu fiquei sem ataques. Ah, mas temos um Metal Claw. O Metal Claw vai fazer a diferença agora. Tchau, Melmetal. Tchau. Fica bem. Ah, Melmetal já foi. Já foi um. Vou usar o meu P.O. aqui. Nossa Senhora. Não tem nenhum ataque. Brincadeira. A sério? Não tem nenhum ataque? Não tem nenhum ataque. Nem Recover? Nada. Nossa Senhora. E vieste com ele porquê? Ah, porque eu só tenho um Pokémon level 50. Olha, mas conseguiste atacar-me. Quase que me mataste. Ai, Pato. Podias ter me tirado de vida e podias ter morto o meu Necrozman. Não o fizeste. Ai, ai. Não, agora já mataste. Agora já foi. Mas. Esse Pokémon é bonito, hein? Ele é bem loucão. Mas. Melmetal. Veio para a minha equipa agora. O Melmetal foi-se embora da tua e veio para a minha. Então. Calma. Vamos ver se eu faço alguma coisa. Ei, eu não tiro de vida nenhuma esta bosta. Meu Deus. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Tchau, Bazook. É, não. Vai. Vem com o ataque que ela tem de dar. Tchau, Celestila. Zygarde. E há muito tempo que eu não vi o Zygarde, mano. Au. Mano, tu tá de aguzar. Tu tá de brincar comigo. Calma. Ah, não. Eu usei o ataque errado. Não. Mano, o Zygarde vai matar o Melmetal. Eu usei o ataque errado, Carlos. Eu tinha matado na arma. Que podre. Bom, agora vem o Zygarde. Taca-taca. Você tá muito... Não. Caraças, mano. O Zygarde morreu que nem bosta. Ah, foi só uma. Nossa senhora. O gajo desmontou-se. Aí ferrou. Ferrou porque o meu earthquake não funciona no Dark Ray. Tchau, Zygarde. Por isso é que eu puxo o Dark Ray. Foi por isso, mano. Se não... É porque ainda por cima nem ataques direito tem. Mas pronto. Nossa. Olha o que ele sobrou. Prova o passo. Tadinho. Tadinho dele. Tadinho. Ah, fingi. Bom, pessoal. Esta foi a vinga... Não morreu! Um de vida. Mano, não me deixaste paralisado. Fiquei sem ataques. Ah, estava a ver. Meu Deus do céu, mano. Bom, pessoal. Esta foi a nossa batalha. Entre o Ultra Necrozma e o Melmetal. No caso, eu também tinha Melmetal. Também morreu. Também tivemos vários pokémons por aí. Foi fixe esta batalha. Foi engraçada. Foi divertida. Vingamo-nos da derrota que o Pato nos fez na última partida. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais. É muito importante, pessoal. Se vocês são uma única pessoa que está a ver o vídeo e partilhas para uma pessoa, passam a ser duas. Se as duas, ou se tu partilhares para mais uma pessoa e o teu amigo partilhar para outra pessoa, são quatro. E se continuar assim, continuamos a crescer. Tipo o esquema pirâmide. Estão a ver? Tipo o esquema pirâmide. Só uma pessoa, passamos para um milhão, mano. Podemos passar para um milhão muito fácil. Basta estarem sempre a tentar partilhar. Sempre a partilhar. Sempre a partilhar. Sem parar. Partilhem o canal. Partilhem o vídeo. É muito importante mesmo, tá, pessoal? Rumo a 700 mil inscritos. Só vai. Like, partilhem, comentem. Inscrevam-se no canal do Pato, que está aqui embaixo na descrição. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não se esqueçam que ainda hoje eu tenho um videozinho muito especial. Curtinho, mas especial. Até a próxima. Fiquem bem.